Olha a Folha de São Paulo. A Folha está no amarejo aqui. Num dia entrevista o Steve Bannon. No outro dia faz um editorial dizendo que legitima o Bolsonaro. Dizendo que o Bolsonaro pode ser uma oposição legal, legítima e tal. E hoje está dizendo assim, o Papa Francisco deixa o hospital às vésperas de celebração de Ramos usando uma foto notoriamente fake. Aí eu já nem sei se a notícia do Papa deixou o hospital ou não, se a notícia é verdadeira, é falsa, se é pegadinha de 1º de abril da Folha. Mas a Folha postar uma foto falsa no 1º de abril do Papa, um dia depois do Papa esculachar a imprensa brasileira... A Folha está perdida. Ela está em decadência. A questão é o que eu falo... Vou falar uma coisa para usar o nosso exemplo aqui. Por que o 247 cresce? Não tem que cresce. Cresce, está atraindo outros públicos. Por quê? Porque qualquer pessoa... É uma frase importante que diz que o homem com a ideia do seu tempo é imbatível. Não adianta. Então essa é uma frase conhecida, que é uma frase que fala do espírito do tempo. Então você tem o espírito do tempo. A Folha cresceu muito quando ela tinha... Essa é a Ieste que fala do espírito do tempo. Quando ela tinha o espírito do tempo, na época das diretas, a Folha tinha apoiado a ditadura, tinha cedido carros para o DOPS. Sabemos disso. No entanto, quando ela chegou numa época e com jornalistas que tinha lá naquela ocasião, Cláudio Abramo, acabou perdendo o cargo, mas depois voltou como correspondente, mas era um cara muito inteligente, lúcido. Tinha outras pessoas lúcidas também lá, com os quadros. E aí, na época, o velho Frias, ele percebeu que o caminho era por ali, era a redemocratização. E era preciso, ele que tinha apoiado a ditadura, era preciso defender eleições diretas. E o que fizeram? Fizeram uma campanha, um amarelo pelas diretas. Agora tentaram ressuscitar o amarelo, virou uma vergonha, quando eu termino. Porque ela é decadente. Só que naquela época foi o amarelo pelas diretas, ela colocou as lideranças lá em cima, no alto lá da Folha, fez uma foto, com todas as lideranças, tinha franco motor, governador, de todos foram visitar a Folha. Ela era forte. E por quê? Porque ela tinha ideia do seu tempo. Agora, ela está perdida. Porque é o seguinte, ela não tem mais discurso, virou uma coisa meio farcesca. Entendeu? Ela vai para aquela linha que de vez em quando ela faz uma denúncia, mas na maior parte do tempo ela faz propaganda neoliberal. Mas de vez em quando ela publica algo que seja impactante. Só que não tem mais, isso já não é mais, não dá mais fôlego para ela dizer a Folha é imprescindível. Porque um vínculo de comunicação tem que ser imprescindível. quer dizer, você nem concorda com ele. Mas você tem que ler. Você tem que saber que é importante. Isso que é o grande veículo de comunicação. É imprescindível. Pode ter uma linha de um lado ou de outro, mas é imprescindível. Tem que ver o que eles estão falando. Qual é o pensamento deles? A Folha se tornou relevante. Então, o que ela fez? Olha que horror. Nós crescemos vendo a Folha. Eu era estudante e ia com jornalzinho debaixo do braço. Não tinha internet naquela época. Lendo, metrô, aquelas coisas todas. E ele, a Folha hoje, não tem um discurso que seja conectado com os anseios do povo, com esse momento político. Por isso que ela comete esses erros. Algum editorialista falou uma bobagem dizendo que o Bolsonaro seria um líder, daria vigor à nossa democracia como líder, algo assim. E depois eles tiveram que corrigir porque está faltando jornalismo na Folha. Tem alguém que fala, espera aí, essa é a posição da Folha. Isso não vai deixar. É, não dá. Pegou muito mal. Vamos ver o que vai dizer amanhã o ombudsman. O Diego Paes está dizendo a Folha é fascista, escravocrata e ditatorial. Bom, tem... Boa isso aqui. O Gilberto Geraldo está dizendo confiar na Folha é frias, né? É uma frias. Não entra nessa frias, né? Boa, gostei desse slogan aqui. 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 Boa, gostei desse slogan aqui.